Yasmin do menininha, eu não quero mais ver Peppa Quero ver seu canal Rostos, rostosão no azeite, corta no baile do rap Quando nós passa de lança, ela vem jogando o rabo Sabe que a tropa é foda, gente muda, ó parada Então chama, 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 chama essa piranha Pra fazer uma McZone Vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem piranha, vem piranha Ha ha, vem piranha, ha ha, vem sair safado, vem safado, vem safado Esse é o DJ Jonas, esse é o DJ Bruno que te taca na rachada Esse é o DJ Johnny, esse é o DJ Zebrinha que te taca na rachada Esse é o DJ Bostê, esse é o DJ Naldinho que te taca na rachada Taca na rachada Taca na rachada Taca na rachada Taca, naca, na rachada Eu não falei, eu não falei Opa, nega, vem mais um ataca Rapaz, vem tudo, rapaz Rapaz da facção, eu sou mais uma, tá? O gostosão, gostosão no azeite Corta no baile do rap Quando nó passa de lança Ela vem jogando rap Sabe que a tropa é foda Gente mude, mó parada Então chama, 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 chama Chama essa piranha pra fazer o ameck zoom Vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha Vem piranha, vem piranha Vem sair safado Vem safado, vem safado Esse é o DJ Jonas Esse é o DJ Bruno Que te taca na rachada Taca, nela Taca, nela Esse é o DJ Johnny Esse é o DJ Zeprinha Que te taca na rachada Esse é o DJ Bostê Esse é o DJ Naldinho Que te taca na rachada Taca, nela E a ser natura não, eles não gostam de nós não mano Eles não gostam não, papo reto Mas eles sabem que nós é o crime Mas é chato, mas é polêmico E as biturbininhas, enquanto nós estiver aqui Eles nunca serão É o treo